Olá queridos e queridas, tudo bom com vocês? Você deve estar se perguntando Por que que está escrito Vlog na descrição do vídeo se você está gravando no seu quarto? Bom, pera lá Eu vou explicar tudo pra vocês É o seguinte, quem me acompanha deve ter visto que eu viajei E passei 3 dias em Foz do Iguaçu Com toda viagem que eu faço Eu vloguei, então o que acontece? Eu passei 3 dias O segundo e o terceiro dia Eu consegui gravar o vlog todo por completo Tipo de manhã, acordando Dando bom dia pra vocês Mostrando todo o trajeto Até a hora de dormir Porém, no primeiro dia foi assim, muito corrido Porque eu viajei numa sexta-feira à noite Então eu trabalhei na parte da manhã Porque eu tenho meu trabalho Eu sou cabeleireiro Então assim, eu trabalhei na parte da manhã E à noite eu corri pro aeroporto Foi tudo muito corrido Quase perdi o voo Então eu não consegui gravar pra vocês Tipo, oi gente, boa noite Estou indo pra Foz e tal Então eu fui gravando pedaço por pedaço Durante o primeiro dia da viagem E aí eu fiz um i-man E coloquei num vídeo só Pra mostrar pra vocês E aí eu resolvi vir fazer esse vídeo aqui no quarto Pra explicar pra vocês Que o primeiro dia do vlog Não foi aquele vlog total Por completo Do jeito que tem que ser Mas o segundo e o terceiro vlog Está certinho Assiste esse vídeo E depois desse vídeo Você assiste o segundo e o terceiro dia De vlog lá em Foz do Iguaçu Que está muito legal Eu tenho certeza que você vai gostar Então é isso gente Acompanhe esse vídeo até o final E no final do vídeo Se você gostar Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Já vai clicando em inscreva-se Pra você acompanhar todos os vídeos Que vai rolar aqui E é isso Vamos lá assistir o vídeo Bora pro primeiro dia em Foz do Iguaçu E é isso Gente, uma pausa Uma pausa Pra falar pra vocês Do lanche que está servindo Nosso voo da TAM Eu estou indignado Com esse lanche Gente, onde já se viu Você voar Duas horas E comer só isso aqui Não, e sem contar Que tem uma hora de atraso Do voo Você voa duas horas Fica uma hora de atraso Pra comer isso aqui E um copo de água E um copo de suco A gente já tinha em mente Tudo que iria fazer A gente já tinha escrito no papel Todo o trajeto que a gente iria fazer E aí No segundo dia No segundo dia não Na verdade no primeiro dia Logo após que a gente chegou Dormiu, acordou A gente já tinha planejado Que a gente iria no Paraguai No sábado de manhã Pra fazer as compras De uma lista Que a gente fez Então eu fui pro Paraguai Gravei algumas coisinhas Pra vocês Mostrei a rua Mostrei As lojas E comentei com vocês Os preços Das coisas que eu comprei Lá no Paraguai E comentei com vocês Bom gente É o seguinte A gente acabou de Pegar o carro E a gente está Voltando agora Pro hotel Mas antes A gente vai parar Pra comer A gente foi no Paraguai Compramos umas coisinhas Compramos muita coisa Fizemos uma lista Com 150 aninhos E trouxemos os 150 Trouxemos o 200 É mesmo Porque ainda teve coisas Que a gente não trouxe da lista Mas quero falar pra vocês Que as coisas lá É muito barata Muito barata E pra finalizar O dia do sábado A gente foi num bar Chamado Ice Bar Que fica do outro lado Da fronteira Brasil e Argentina E aí eu mostrei pra vocês Um pouco do bar Cara O bar é assim Completamente Sensacional A gente acabou de Entrar dentro do bar E aí Aqui eles vão dar Uma blusa de frio Pra entrar Porque mesmo que você venha Com blusa Você tem que usar A blusa de frio deles Que eu acho que é bem Mais quente E sem entrar lá dentro Onde tem o gelo Já tá frio Aqui já faz frio Aí agora a gente Vai pegar a blusa Estamos prontos Para conversar La ventura No gelo Vamos Entrando Freezer Olha isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, dá um close nisso, porque o papo é de G2O Olha isso Ele fala que ele vira muito papo e a gente toma no papo de G2O Nossa, isso aqui é muito legal É muito geral É muito geral, eu tô com muito fio, mas é muito legal E tipo, é open bar É open bar 30 minutos Agora é a música brasileira Se você for brincar, outra vez vão te mostrar É muito legal Bom gente, primeiramente quero pedir desculpa pra vocês Por não ter vlogado no primeiro dia, assim Aquela coisa bem legal, bem por completa Mas espero que vocês tenham gostado Eu fiz assim, o máximo que eu pude Pra poder mostrar o primeiro dia E é isso, esse foi um resumo do primeiro dia na viagem Porém, agora você pode assistir o segundo e o terceiro dia por completo Tá bem legal também Eu fui nas cataratas, eu fui em Itaipu Que é onde a gente vê, onde tem todo aquele lance da energia Como que é girar da energia pro Brasil e pro Paraguai É bem legal também e é muito interessante o vídeo Porém tá bem legal, coloquei uma edição bem legal de música Então é isso gente Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei E não deixe de se inscrever no canal Pra você acompanhar todos os vídeos que vai rolar aqui toda semana É isso gente Beijão, forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau